Olá de novo! Hoje nós vamos estudar a unidade 8, leitura 2, p. 69, certo? Agora, diferente dessa lição, nós não vamos trabalhar com o cold, com o snowy. Nós vamos trabalhar com o rainy, rainy, chuvoso, rainy. And sunny. Rainy, sunny. Rainy, sunny. Rainy, sunny. Repitam com a teacher. Rainy, sunny. Vejam lá, nós temos uma umbrella, umbrella, umbrella. E nós temos também os sunglasses. Sunglasses. Umbrella, sunglasses. A umbrella nós usamos em qual dia? No dia que está rainy ou no dia que está sunny? Ah, a umbrella, teacher, nós usamos para os dias que está rainy, para a gente não ficar wet. Teve um dia, teve uma aula que a teacher escreveu wet e colocou essa umbrella. Para vocês lembrarem que se nós não usarmos a umbrella, nós ficamos wet.